Olha só, todas as agências que vocês encontrarem parecerão qualificadas a anunciar o chocolate Hershey's, porque o produto em si é um dos mais vitoriosos de todos os tempos. Acredito que cada um nessa sala tem uma história pra contar. A minha foi com o meu pai me levando à farmácia, depois de ter cortado a grama, dizendo que eu podia escolher qualquer coisa. E tinha muita coisa, mas escolhi uma barra de Hershey's. E quando eu rasguei, meu pai passou a mão no meu cabelo e pra sempre o amor dele e o chocolate ficaram ligados. É essa história que vamos contar. Uma barra de Hershey's é a moeda do afeto, é o símbolo do amor na infância. Me desculpem, eu preciso dizer uma coisa. Eu sou órfão, eu cresci na Pensilvânia em um bordel. Eu li sobre Milton Hershey's e a escola dele numa revista pornô ou outro periódico que alguma garota deixou no banheiro, não me lembro. E li que alguns órfãos tinham uma vida diferente lá. E eu podia imaginar ser querido. Porque a mulher que foi obrigada a me criar, essa, me olhava torcendo todo dia pra eu sumir. E o máximo de me sentir querido que consegui, foi quando uma garota me fez mexer nos bolsos de um cara enquanto transavam. Se eu pegasse mais de um dólar, ela me comprava uma barra de Hershey's. E eu comia sozinho no meu quarto. Com toda a cerimônia. Na embalagem, dizia doce. Era a única coisa doce na minha vida.